Já não estás mais a mil lado, coração Ele é raro, mas o tempo de solidão E se já não posso te ver Porque Deus me fez o quererte Para ser um exame Sempre foi a razão de me existir Adorarte para mim foi religião E em seus besos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a pasão É a história de um amor Como há outro igual Que me fez compreender Todo o vinho, todo o mal Que me deu luz a minha vida Apagando o mar esposa Ai, que vida tão obscura E em seus besos eu encontrei E sempre foi a razão de me existir Adorarte para mim foi religião E em seus besos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a pasão E em seus besos eu encontrei O calor que me brindava E em seus besos eu encontrei E em seus besos eu encontrei E em seus besos eu encontrei E em seu besos eu encontrei E aí, vem aqui. Eu vou pedir pra vocês, eu vou pedir. O que você quer dizer? Aplausos. 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 um novo, um grande abraço de nosso parceiro. É a sede, uma sede de academia, uma sede de academia de dança to dance. É uma sede, em que não estou a ser...